Melão branco ou amarelo ou ainda de pele de sapo. Cacho Ferreira junta também as melancias e de 90 hectares passa para 530. O investimento chama-se Alqueva. São terras muito boas, estamos a apanhar terras virgens que nunca na vida foram regadas. Vamos aproveitar a água do Alqueva, não é? Tiremos mais qualidade, com menos problemas, com menos doenças, com menos tratamentos. E isso já é uma coisa boa. E nas uvas de mesa sem grainha, há um metro. Temos que naturalmente diminuir a quantidade por planta, a quantidade de uvas por planta. Isto para que as propriedades da própria planta se concentrem na fruta que efetivamente é selecionada. Mas a venda garantida tem um extra. Enfim, pode-se dizer que, como há pouco referimos, o Alqueva é das melhores, se não a melhor região para se produzir. O Alqueva na Feira de Berlim, à procura de investidores, em larga escala. Falam da produtividade elevada por hectare e até vendem o sol. 3 mil horas de exposição solar. O Alqueva tem esse potencial incrível de conseguir pôr produtos no mercado um mês ou um mês e meio antes do que os seus concorrentes na Europa. E isso vale muito dinheiro. Com a tecnologia, conseguiu-se reduzir para metade a água necessária, o que permite, ao fim de 20 anos, a expansão da área de regadio para além dos 120 mil hectares. Nos últimos anos, a EID tem vindo a licenciar muitos pedidos, muitas captações diretas na rede primária. E esses regantes, que nós chamamos de regantes precários, que estão fora da mancha definida pelo projeto, já somam alguns milhares de hectares. E podem crescer muito ainda. Podem crescer muitos milhares de hectares porque o sistema tem, de facto, folga para alimentar essas áreas que estão na vizinhança do sistema. Segundo a EID, a Empresas de Envolvimento e Infraestruturas do Alqueva, em 2016, toda a rede de rega estará operacional. Fernanda Fernandes, Carlos Matias, a RTP, em Berlim.